E aí pessoal, tô de volta aqui Deu uma queda de energia, começou a chover muito aqui Tava acabando o jogo Ainda deu esse problema Agora eu vou voltar Pra pegar as conquistas que faltaram E fechar o jogo Deixa eu voltar aqui É, tá faltando bem pouquinho mesmo Vou dar uma olhada aqui Nas conquistas que tem que pegar Aqui tem uma Aqui tem que ficar andando Apertando um botão de ação Vai ter um Um alçapão A gente levanta ele Essa escadinha É Ele tá pra trás Esse nada aqui não tem nada Deixa eu ver se depois que eu abrir Vai liberar alguma coisa Não Não liberou nada Agora eu não sei se eu sair Ele vai tá Alterado Aqui tem outra Passar rapidinho Pelas conquistas Só pra finalizar Acabar com esse jogo aqui Momento o Ezio Aqui ó Empurrar o Kart pra esquerda Puxar essa madeira aqui Ai que tem Ai que tem Subscala Nossa Quanto bicho morto Escala não Corda Pulou Pulou Mais uma Mais uma Deixa eu ver onde tá outra Aqui tem uma que eu peguei já Foi essa Essa parte não vai ter nada Não vai ter nada Nada Aqui Deixa eu ver se eu consigo voltar daqui Que era a parte da praia Que a gente sai da praia com o submarino Acho que mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente Aqui Acho que eu pulei uma Já vou voltar pra vir já Tchau 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 Aqui tem que acertar esses canos aqui Pra conseguir subir na escada Acho que eu tinha tentado Só alguma coisa aqui Mas eu tava tentando Só Sair Sair do submarino No meio Mas tinha que derrubar Pronto Só subir Agora Aí mais uma Faltou uma aqui Aqui Tinha que cair nesse cano Aqui Mais uma Agora eu não sei se ele salva Porque no final tem uma Só dá pra Tem uma que só dá pra liberar Se você pegar todos Vamos ver Se eu consigo Não Acho que não era aqui não Acho que mais pra frente Deixa eu ver Deixa eu ver se é aqui Aqui Eu tava vendo uns vídeos de guia Mesmo Que eu não sou bom com essas coisas De colecionável Eu acho que é aqui Que eu tenho que ir Eu acho Vamos sair Eita Esqueci que ele não tá Esqueci que Ele não tá respirando Embaixo da água ainda Só mais pra frente Deixa eu ver Fica pra trás Eita Fiz bestira Fiz bestira Fiz bestira Fica aí Fica aí 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 Fiz bestira Aproveitar Já faço Esse teste Aqui Caramba Na diagonal Vamos ver se está desligado Esse órbito de energia Está desligado Está desligado Menos mal Deixa eu ver onde está o outro E aí E aí O que tem E aí E aí Perca, eu não tô lembrando onde é Eu tinha visto Num guia, agora eu não lembro Quais são os últimos Quais são os últimos Quais são os últimos Não, acho que eu carreguei errado Aqui é quando ele vai ficar Respirando infinitamente Deixa eu ver se é aqui E aí 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 Eu acho que é aqui Tem que fazer com a menininha Venha Pra cima de mim Pronto Agora corre Ah, agora eu vou ter que correr Pra esquerda Não, dá pra pegar mais um Cadê ela aparecendo? Aí 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 Mais um Tá quase acabando já As conquistas A próxima A próxima E aí 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 . 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 Vamos ver se é por aqui. Vamos ver se é por aqui. Olha, eu devia ter carregado ali na frente mesmo, era mais fácil. Tem uma porta aqui em que eu interagi de primeira, mas eu não sabia como abrir. Aí o que tem que fazer, puxar a manivela pra baixo, aí subir aqui e puxar isso pra trás, pra baixo também. Pronto, mais um. Pronto, agora tem um que eu tinha tentado, mas eu não consegui. Deixa eu ver se eu acho o lugar certo. Acho que é aqui. Não, não é aqui não. Vou mais pra frente ou pra trás. Vamos tentar aqui pra ver. Pronto, agora tem um que eu tinha tentado. Pronto. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que é aqui mesmo. Aqui mesmo. Eu tenho que girar... Ali... Pra fazer o negócio ficar bem no meio. Ai... Já fiz besteira, já. Tchau, tchau. 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 visto mas eu deixei passar, fui direto, vai me joga pra lá, cai aí, agora eu pulo. Não pra frente, eu tinha que deixar metade no elevador e metade fora, pra poder fazer eu subir. Tá, bora. Quase, tá faltando pouco, deve estar faltando três eu acho. Deixa eu conferir. Faltando duas só. Essa e a última final. Tá, vem um pouquinho comigo. Um pouquinho fica aí. Isso. Deixa eu ver. Tá. Não, sobe, sobe, sobe o elevador. Não, sobe, 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 sobe. Não, sobe, 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 sobe. Pronto. As minhas contas todos estão destruídos, falta só essa parte, que assim, pra finalizar, pra você liberar essa última conquista, essa última parte, você é obrigado a desligar todos esses globos, esse negócio de energia que a gente ligou, desligou. só assim a gente vai conseguir acessar esse negócio que parece uma nave bizarra, parece coisa de alienígena e tudo mais. Aí tem uma coisa aqui dentro que a gente precisa puxar. Ó, as luzes apagaram. E é isso. Só achei estranho, tá mostrando algum ponto amarelo ali, o único que ficou aceso. Muito estranho. Uma árvore com uma lousa, um quadro negro, sei lá. Agora vamos pro final. Terminal que a gente começou com esse bicho bizarro aqui. A gente tinha ido até aqui. Dá uma brincada, ó. Opa! Dando uma brincadinha aqui. Ó, tem um botão aqui. E agora? Ah, tem que puxar eu acho. Fogo. Ai, apagou. Tem que jogar por cima. Tem que jogar por cima, igual eu tava fazendo. Tem que jogar por cima, igual eu tava fazendo. Caraca. Essa aberração. Vai, joga. Pegarra. Joga. Aí. É muito estranho aquele povo olhando ali. Assustado. Assustado. Ah, uma aberração. Mas muito estranho o povo olhando muito de perto, ó. Opa! Tem uma coisa aqui. Caminhão. É um caminhão. Opa! Tá. Ero, tem uma garrafa. Ero, do que? Opa! Ré! Opa! Sobe caramba! Não. Vou ter que derrubar aquilo ali. Esses gemidos são bizarros. Agora vai. Vai, fica aí observando. Eita, eita, eita. Levanta e joga. Vou ter que derrubar mesmo. Vou ter que derrubar. 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 Vai. Vai. Vai, corre, corre, corre. Aí. Consegui. Vou ter que derrubar. Poxa, o que é isso? Olha, tem um monte de gente. Tá tentando a gente fazer ali, né? Algum experimento? Alguma coisa? Opa. 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 Vamos lá. Para baixo. Para cima. Será que a gente voltou em aquele aquário? Opa. Que a gente estava. Nossa, tá muito ruim enxergar. Tá muito escuro na TV Ah, tem uma coisa pra puxar aqui Mais coisa pra puxar Uma portinha Vamos lá em direção à luz Vamos sempre em frente Sempre em frente Ah, vai fazer igual o Limbo Vai começar tudo de novo O menino vai sair daqui de dentro E vai começar a correr Não? Não? Eu não consigo fazer mais nada Vamos mexe Não sei Será que acabou? É, parece que acabou agora A imagem tá se distanciando De verdade Eu não entendi nada do jogo Parece que é uma coisa Parece que é outra Esse final aí Pra mim não entendi nada Nesse final Mas eu gostei bem bacana A língua é muito limbo mesmo Eu não entendi nada do jogo Não entendi nada do jogo Eu não entendi nada do jogo Isso aí Acabou 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 E aí E aí Vai mostrar mais alguma coisa Tá se mexendo Deixa eu ver Bom, meu G pra conta É isso aí É isso aí galera Obrigado pra quem acompanhou E até a próxima Valeu E aí